Eu estou aqui desde 48, moro nesse bairro, me casei, tenho quatro filhos, dez netos, dez bisnetos e um tataraneto. E moro nesse bairro e faço vivo aqui, faço minha educação física aqui e por isso é o que eu conservo. O pessoal pergunta por que eu estou com aparência jovem, mas eu digo que é de vida, é a minha ginástica, eu faço a minha ginástica, me cuido. À noite, durmo melhor e estou me sentindo muito bem, a academia aqui para mim foi dez. De amizade eu tenho muito, 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 muito mesmo, muita amizade, todo mundo me conhece. O pessoal me olha assim e diz assim, por que você está? Até os médicos dizem para eu dar receita, eu não tenho receita. O receita é viver, não é verdade? Viver numa boa. O pessoal me olha assim e dizem para eu dar receita, eu não tenho 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 receita